Como suportar as provações? As provações e os sofrimentos podem purificar nossas fraquezas. Porém, precisamos permitir que isso aconteça. Temos a tendência a resistir a elas, nos recusando a aceitar a maneira como o sofrimento muda a nossa vida. No entanto, São Paulo nos exorta a aceitar as provações e nos convida a sermos como rochas para suportar as tempestades da vida. Você já notou as rochas do mar castigadas pela tempestade? Uma onda furiosa se choca contra a rocha e outra faz o mesmo. Mas a rocha permanece imóvel, mas olhe para elas depois que a tempestade acalmar. E verá que a enchente serviu apenas para lavá-las e purificá-las da contaminação que havia contraído durante a calmaria.